Você está no canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu sou a Cristal e hoje eu trago para você um poderoso exercício da lei de atração para conseguir comprar a sua casa própria. Encontre agora um lugar tranquilo. Escolha um local calmo e livre de distrações para realizar esta mentalização. Esse exercício pode ser feito em um quarto silencioso ou em um ambiente ao ar livre onde você se sinta confortável. Sente-se agora confortavelmente em uma posição relaxada. Feche os olhos e comece a respirar profundamente e lentamente. Faça isso várias vezes. Isso ajudará a acalmar a sua mente e a se concentrar. Então, agora, comece visualizando a casa dos seus sonhos. Imagine todos os detalhes, desde a fachada até o interior. Como se parece a sua sala de visitas? Passei por ela? O que tem nela? Olhe cada detalhe. Qual a cor da parede? Então, vamos à cozinha. A cozinha, você pode imaginar enriquecendo-a com uma lava-louças, um forno, micro-ondas, uma cafeteira incrivelmente linda. Sinta o cheiro do café. Veja os quartos, o seu closet, a decoração, cada detalhe. Então, vamos à sacada, vemos o jardim e todos os elementos que deseja em sua casa. Como deverá ser a casa dos seus sonhos? Moderna, clássica ou modelo mais tradicional antigo? À medida que você visualiza a sua casa, conecte-se com as emoções que você sentirá ao conquistar esta casa. Sinta a felicidade, a gratidão e a realização. Quanto mais reais forem suas emoções, mais poderosa será a mentalização. Seja o mais específico possível em sua visualização. Imagine-se entrando na casa, explorando cada cômodo, sentindo a textura das paredes, os cheiros do ambiente e ouvindo o som de cada local. Enquanto você visualiza, repita afirmações positivas relacionadas à aquisição da sua casa própria. Diga, eu sou grata pela minha nova casa. A casa dos meus sonhos é minha. A casa perfeita para minha família agora é realidade. Imagine-se indo ao banco, conversando com o corretor imobiliário ou realizando qualquer ação necessária para adquirir a casa. Mentalize cada detalhe desta negociação. Veja tudo correndo sem problemas e de forma muito positiva. Comemore a assinatura da escritura. Sinta a felicidade desta realização. Você tanto lutou e agora é realidade. Imagine agora organizando a mudança para esta casa. Passeie pelo ambiente, vibre. E então, agora lentamente vamos terminar esta mentalização expressando gratidão pelo fato de sua casa dos sonhos estar a caminho. Sinta-se grato como se a casa já fosse sua. E para que esta mentalização seja eficaz, é importante repeti-la regularmente. Faça isso diariamente ou sempre que sentir necessidade de se reconectar com o seu objetivo de adquirir uma casa própria. Não deixe de comentar abaixo o que você achou de mais desse incrível exercício. Gratidão e até amanhã de manhã em um novo vídeo.